E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tomara que sim, bem-vindo ao meu canal do Papo Diferente Aqui você fica informado sobre tudo, as pessoas com deficiência Mas primeiro, antes de eu começar, se inscreva no canal Dê muito joinha, dê muito like, se inscreva aqui embaixo E mande dúvidas, esclarecimentos Ah Dino, eu tô com uma dúvida Me tira essa dúvida, escreva aqui embaixo que eu tiro a dúvida Mas vamos lá pessoal E hoje eu vou falar do bilhete único, especial, do estado de São Paulo Por ficar me perguntando, ficar me perguntando nas minhas redes sociais No meu canal, no meu próprio canal Ah Dino, como eu faço pra renovar meu cadastro Renovar meu cadastro Ah, meu cartão Meu cartão já se venceu Meu cartão já se venceu E como eu faço pra me cadastrar de novo? Como eu faço pra me cadastrar de novo? Bem, vamos lá Pra você, pra você se cadastrar de novo Pra você se renovar, vamos dizer assim Renovar o cartão, não se cadastrar, mas renovar o cartão Você já tem o cartão Mas tá fora de validade Quer renovar de novo o cartão Quer renovar de novo o cartão Aí vai fazer aquele procedimento todo de novo Primeiro, entra no site No site que eu vou deixar aqui embaixo Vou deixar aqui embaixo Entra no site Nesse site Nesse site Você vai Nesse site Você vai fazer um cadastro Entendeu? Vai fazer um cadastro Nesse site Você vai fazer um cadastro Bem rapidinho Fazer um cadastro Bota sua foto Lá tem foto Bota sua foto Entendeu? Porque faz pelo site Você faz pelo site O cadastro Tudo direitinho Seu nome Telefone RG Tudo direitinho Foto Tudo direitinho Aí nesse cadastro Lembrando Você vai ter que fazer Você tem que fazer um cadastro No site Pra imprimir um formulário Imprimir um formulário De preenchimento Um formulário Que o seu médico Vai ter que assinar Tem que assinar Qualquer médico Vai ter que assinar Tem que assinar Então você vai ter que fazer Esse cadastro No site Esse cadastro Aí com o cadastro Aí você Aí você Pega o formulário O formulário Imprime o formulário Faz o cadastro Você imprime esse formulário Leva pro seu médico Leva pro seu médico Lembrando Tem que ser Médico do SUS Mas tem médico Particular Que também atende Pelo SUS Atende pelo SUS Então Pra você Você preenche Você preenche Você preenche Você preenche Lembrando Lembrando Tem que Tem que Preencher O formulário Você preenche O formulário Imprime 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 O formulário Preenche Desculpa Preenche Abo site Abo site Preenche Com seus dados Normal Aí vai Lá embaixo Vai ter Pra você Imprimir Esse formulário Imprimir Esse formulário Você preenche Você imprime Esse formulário Primeiro Você imprime Esse formulário Quando você Imprimir Esse formulário Você leva Pro seu médico Pro seu médico Assinar Você leva Pro seu médico Assinar Ah Diego Mas onde tem médico O médico do SUS Tem que ser médico do SUS Arranja um médico do SUS Tem que ser médico do SUS Mas já tem médico particular Que atende pelo SUS Ah eu faço toda Ah Diego Eu faço minhas consultas Tudo em particular Particular porque eu tenho plano de saúde Eu faço particular Bem Tem médico Como eu falei Já tem médico particular Que atende pelo SUS Que atende pelo SUS Quando você Preencher lá Os seus dados Imprimir Imprimir o formulário Você levar Pro seu médico Você junta A papelada Junta a papelada Vai até O órgão Responsável Que eu vou deixar Aqui embaixo Aí da Da cidade De São Paulo Do estado De São Paulo Do estado De São Paulo E leva Os documentos Todos Leva os documentos Do lado médico Tudo direito Leva Direitinho E nos postos De atendimento Do Justamente Nos postos De atendimento Do bilhete único Especial Aí eles Vão botar Lá no sistema Vão botar Lá no sistema E vão Te dar E vão te dar Esse Esse E vão fazer A renovação Vão fazer A renovação Ali O meu bilhete O meu bilhete Não tá mais Não tá mais Prestando Não tá mais Aí eles Vão fazer A renovação Entendeu Vão fazer A renovação Tá bom E é isso Pessoal Quem gostou Desse vídeo Dei muito Like Vão bater A meta Vamos bater A meta De 3 mil Inscritos Conto Com todos Vocês Tá bom Por favor Conto Com todos Vocês E dê Muito Joinha E dê Muito Like Conto Com todos Vocês Vamos bater A meta E 3 mil Inscritos Conto Com vocês Tá bom Conto Com todos Vocês E agradecer Também Aqui Os estados De São Paulo Que eu falei Agora citei Os estados De São Paulo Minas Pernambuco Belém de Pará Recife Salvador Fortaleza Muito obrigado Pelo carinho De todos Vocês Muito obrigado E também Muito obrigado Por me chamar De lindo Bonito Entendeu Muito obrigado Mesmo Pelo carinho De todos Vocês Pelo carinho Eu recebo Muitas mensagens De agradecimento Não só Porque Não só Ah Diego Você é bonito Você é Não só isso Mas De agradecimento Ah Diego Você vai chegar Lá No seu canal Seu canal Tem muita Informações Tem muita Informações Boas Uma vez Eu tava Uma vez Eu recebi Uma mensagem Que me Aorulhou Muito De até Que foi até De uma professora Que assistiu Um vídeo Meu Gostou Assistiu Um vídeo Meu E Gostou E deu Para os alunos Dela Assistir Deu Para os alunos Dela Assistir Então Isso me Aorulha Muito Muito obrigado Muito obrigado Esse tema Esse tema É muito importante Pela sociedade Não só Digo Pela gente Pessoa com deficiência Mas pela sociedade Em geral Porque pessoas Com deficiência É muito É muito Humilhado Muito Eu não digo Nem humilhado Mas assim Assim Não 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 enxergam Vamos dizer assim Não enxergam A pessoa com deficiência Que a pessoa É capaz Com deficiência Que é capaz De ter uma família De ter um filho É capaz Então Muito obrigado Pelo carinho De todos vocês No meu Me siga No meu Instagram Tem muita gente No meu Instagram De São Paulo Pernambuco Não só No meu canal Mas também No meu Instagram Então Me siga No meu Instagram Que eu vou deixar Aqui embaixo Aqui embaixo Vou deixar aqui embaixo Que é Papo Diferente Com o Diego Câmara Papo Diferente Com o Diego Câmara E muito Muito obrigado Pelo carinho De todos vocês E até logo